Olá, Cassiano Bittencourt para o nosso primeiro abertura de mercado. A ideia aqui é basicamente começar o dia dando um pouco de informação pré-abertura do mercado financeiro. Mais um touch base, então mais uma ideia de vocês terem alguma ideia, uma visão mais clara do que eu estou observando, do que eu estou vendo no dia a dia. Acho que ajuda. A ideia surgiu ontem, então assim, ainda está bem em construção. A gente ainda estou com as ideias aqui borbulhando do que colocar aqui ou não. Acho que hoje vai ser um pouquinho mais longo e à medida que a gente vai andando, a coisa começa a encurtar e ficar exatamente mais direcionada ao que interessa. Vieram, inclusive, me falar ontem que não combina com o canal e eu entendo, eu entendo perfeitamente, de fato, se eu fizer algo do tipo abertura de mercado, aquela coisa de tal ativo vai subir, tal ativo vai cair, bola de cristal. Esse tipo de coisa, de fato, não tem nada a ver com o canal e a ideia definitivamente não é essa. A ideia é fazer algo do nosso jeito, só para abrir o dia, com vocês sabendo justamente por o que eu estou olhando, o que eu estou vendo como interessante, o que eu estou vendo como relevante e a gente deve fechar em várias arezinhas. A gente começa pelo fechamento, a gente teve fechamento de mercado ontem com grande parte dos ativos do portfólio pressionado, foi um dia um pouco mais tenso. Eu não vejo racional para o desespero, caminhão de gás passando, eu vejo racional para o desespero. Vale lembrar que é uma época com menor volume entre Natal e Réveillon, então a gente tem aí um favorecimento a movimentos mais agressivos. Isso dito, a gente vai aos acontecimentos e acompanhamento de questões que eu tenho visto mais de perto. A Tebet, no planejamento definida ontem, não move montanhas, mas eu acho que fecha ali um cargo com uma pessoa ali que, por mais que não tenha tanta autonomia, é muito menos pior do que outras opções possíveis, então é algo um delta positivo. Vai ser interessante observar justamente os presidenciáveis ali, Haddad e Tebet, para 2026, disputando basicamente espaço no mesmo tipo de área, todos vinculados ali à economia. Acho que isso daí dá uma dinâmica de necessidade de um se mostrar melhor do que o outro, que deve trazer a gente num direcionamento, acho que menos de populismo, dado que vai ser flagged, a gente vai ter o planejamento ali berrando, olha, se é populista, sim que for tomado qualquer direcionamento dessa forma pela Fazenda e a Fazenda dizendo o mesmo nível de coisa com relação ao planejamento, mas com muito mais poder de mando dado, que é justamente o membro ali vindo do PT, que deve ter justamente muito mais aval para a operação. Então acho que isso que deve criar uma dinâmica positiva aí, e interessante de observar, mais do que isso a continuidade das definições ministeriais deve definir uma dinâmica de governabilidade, dependendo do quanto o governo eleito conseguir agradar ou não os outros partidos que devem fazer parte dessa colisão, justamente visando ali através de democracia de colisão ter algum nível de influência maior ou menor no legislativo. O aparente recuo na questão do imposto de combustível é algo que sinaliza a preocupação com receita do governo, o que é positivo para o lado fiscal, independente de se vai ser feito ou não, a preocupação ali do Haddad de comentar com o Guedes e justamente pedir que não seja estendido é uma redução, se for levada a cabo, é uma redução numa política populista e que dá aí um maior, um viés mais positivo para o lado fiscal do governo. Estamos acompanhando o desenvolvimento, acompanhando de perto a evolução da Covid na China, não me preocupa no que tange o portfólio até o momento, a gente tem aí a retirada paulatina de medidas de quarentena, o que leva a gente num direcionamento de maior abertura econômica e as consequências do aumento de Covid no sistema de saúde local, a Rússia ameaçando não vender petróleo para quem tiver o price cap, para quem tiver um limite de máximo de preço a ser pago, estou observando, até agora junto com a questão do Covid na China, tem afetado o petróleo de forma mais negativa do que positiva no que tange o preço, a Petro recuo comprando a Marra Energy Brasil por 138 milhões de dólares, o que é não trivial, então justamente por isso a gente cita aqui, não é um ativo do portfólio, mas é sempre bom, a ideia aqui é justamente poder informar vocês o que tem de mais relevante. Ativos que eu estou observando mais de perto, sempre do portfólio, boa vista, com possibilidade de venda da ponta mais barata, então estou acompanhando a evolução do preço, a gente sabe pelo BEM que chegando ali próximo dos 8, a gente deve ter liquidação da ponta mais barata, a Minerva retornando a preços mais palatáveis, começo a observar mais de perto, modalmais agressivamente descontada, o foco de aporte, passa a entrar em um foco de aporte, caso tenha liberação de caixa, um ativo que tem umas derretidas recentes muito agressivas, a Guararapes acompanhando o burburinho sobre a junção entre grupos, Guararapes talvez tenha ali a conversa de talvez Arias e tal, difusão dos grupos, não imagino que seja nada que tire os ativos do portfólio, por isso simplesmente é possível que substitua por um outro ativo ou que englobando com uma outra operação não deve ser uma compra outright, deve ser algo tipo fusão, se for acontecer, ainda muito incipiente, ainda sem informação a gente está acompanhando. Nos comentários aqui embaixo eu aceito desejos, opiniões, nenhuma garantia de que vai acontecer, mas dado que a gente está montando a abertura do mercado, hoje é um pouco mais longo, deve enxugar bastante, porque isso aqui é só para dar uma palavrinha um pouquinho antes de começar o mercado e mostrar ali para onde é que está o direcionamento do meu pensamento, aceito aqui opiniões, ideias do que a gente pode fazer, justamente todo dia teremos isso daqui, muito provavelmente de uma forma mais enxuta, justamente só para dar aquele básico, não vai ter toda essa explicação nem nada disso, mas aceito aqui embaixo ideias e justamente a opinião de como é que ficou, está casado com o canal, vocês podem ver que não teve bola de cristal aqui, é muito mais para dar um direcionamento de para onde está a minha visão no dia. Um bom dia para todo mundo, lembrando, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram, e também lembrando que quem aprende a pensar boa, se opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e vamos embora que tem mercado aí, valeu galera, beijão!